Com vocês, Mano Brown Bexiga, Bela Vista na área Chegou a área, São Paulo, dia 10 de fevereiro de 2024 10h30 da noite Opa, tira o pé no chão, tira o pé no chão, tira o pé no chão Todo mundo batendo uma, palma na mão, palma na mão, palma na mão Que enxemos a benção, que Deus nos proteja A Lomichina, a Nossa Aracura, a Lamação Alvinegra Da Bela Vista para o Mundo Vem comigo Incendê-la Olha nós aí de novo, faroa de rei Capítulo 4, versículo 3 Vai para a manifestação, o povo na rua É tradição, o samba continua Olha nós aí de novo, faroa de rei Capítulo 4, versículo 3 Vai para a manifestação, o povo na rua É tradição, o samba continua Aroiê, aroiê, axé Vem me licença, Saraná, se eu canto a rua Eu não ando só O campo é reto e a linteira não faz fuma Dependendo da moderna arte Eu faço parte da elite E se sem mais votar Acharam, eu estava derrotado É a sexta perda O campo fechado, sou cultura popular Eu penso é a arma que dispara E minha palavra é a bala pra salvar Balançou, balançou O lado são reto, o rio de vento A giga na dança É de triunfo Do movimento É do que Do freio, do freio Balançou, balançou O lado são reto O rio de vento A giga na dança É de triunfo Do movimento Do freio, do corpo Balançou, balançou Eu vou dançar pra calabar, pra não se virar É uma batida perfeita, meu reflete é a voz As cores devem na quarela, no curo a terra E o tempo desfaz, vai na bagagem Vai, 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 vai Força no conhecimento, no grego, não seja o neto A cintura de gente vai, em hip-hop, no meu samba É preto, meu campo, no todo, meu campo Reconceito nunca mais, fogo na estrutura Justiça, igualdade, mas Olha nós aí de novo, olha lá de rei Capítulo 4, é ciclo 3 Vai, vai, manifesta o povo da rua É tradição e o samba cor, continua Olha nós aí de novo, olha lá de rei Capítulo 4, é ciclo 3 Vai, vai, manifesta o povo da rua É tradição e o samba cor, continua Maroiê, maroiê, axé Me dê licença, saramação, tranca-rua Eu não há doção, uma terra, e o cara Eu não há doção, uma terra, e a terra, e a terra O Lago São Preto 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 Música